A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqui o líder dos voreios e ele Hello, I mato my baby Olha, mato esse gajo, nunca e depois o machado Já tá, já tá É que eu ainda me amassar Ele vai ver morta Mante, ele não cair E olha, nós vamos ter que reparar os almanchados Quem tiver os almanchados, depois os repara Voices in my hand A CIDADE NO BRASIL No arredondimento Meio deus O que é tanto que você decide? O que foi!!! Não meio em ninguém Não meio deus Não meio deus Minha inteira Não, 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 não. F***ing, DUDE! EAGLE! Que ele é super harmonica. Vodauro Ultimate, Vodauro Ultimate. Obrigado. 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 Eles não conseguem recuperar mais, não conseguem recuperar, não conseguem fazer nada. Então entra tu sozinho pelo portão, Silvanas, porque eles não têm nada a proteger o portão. Olha... Espera aí, espera aí. Eu e o Blade estamos a atacar o... Ok, ataque... Tchau, tchau. Tchau. E aí tá vindo o aeródromo. Kiko... Isso pode demorar mais dez minutos. Vamos dar mais espaço no centro da minha... Eu não posso, porra, porra, a luta da minha vida. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?